A parte de cima e na parte abaixo estão todas as misturas que basicamente foram usadas nesta pintura. Então, eu convido você que quer aprender a fazer essa aula comigo a entrar no link que vai ser direcionado direto para a plataforma. Então, vem comigo pintar esta paisagem. Música 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 Olá, tudo bem? Eu sou o artista plástico Roger Viana e preparei uma aula passo a passo para você. Esta aula eu fiz com acrílica sob tela e aqui está esta paisagem onde o hiperrosa é o nosso ponto de referência. Vamos falar um pouco sobre o primeiro plano, sobre luz e sobre profundidade. E também, uma coisa interessante, é que nesta aula eu trabalhei com uma paleta reduzida e fiz uma tabelinha onde basicamente todas as cores que eu usei nesta pintura estão aqui. Onde as cores estão na parte de cima e na parte abaixo estão todas as misturas que basicamente foram usadas nesta pintura. Então, eu convido você que quer aprender a fazer esta aula comigo a entrar no link que vai ser direcionado direto para a plataforma. Então, vem comigo pintar esta paisagem. Música Olá, meus amigos. Agora sim, pronto o nosso cantinho de gravação. Esse lado aqui, onde vou criar os nossos conteúdos, para as nossas lives, nossos cursos. E esse lado, a Cleide, minha esposa, que faz Lettering. Aqui onde ela vai gravar os cursos dela e também as lives. Então, esse é o nosso cantinho de gravação. Tá bom? Espero que gostem. E em breve, mais detalhes sobre este ambiente. Um abraço. Olá, meus amigos. Uma ótima noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa décima primeira live. Não é isso, dona Cleide? Décima primeira live. Minha produção está confirmando aqui. É isso mesmo, exatamente. Um grande abraço a todos vocês. Vamos fazer hoje mais uma brincadeira séria. Porque a gente brinca sério aqui. O negócio aqui é brincar sério. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho alguns recadinhos. Os novos recadinhos para vocês. Que para algumas pessoas vai ser bem interessante. Eu tenho certeza. E daqui a pouco eu dou esses recadinhos. Vou mostrar para vocês o tema da nossa live hoje. E tem mais algum recadinho agora, dona Cleide? Boa noite para o pessoal que está online aí. Sim. Obrigado a você que está online aí. Tem mais alguém. Quem está aí? Quem está aí? Liz, Zedinho. Liz, Zedinho. Cleia, nossa aluna. Cleia, querida Cleia, aluna. Quem mais? Zezé, Dolphins, Maringá. Zezé, Maringá. Grande abraço. Zezé. A Dani. A Dani. Danizinha. Felicidade, querida. Valdeir está presente. Valdeir, Búzios. Vamos lá. Tem mais quem? Quem está online, coloca aí o nome da cidade. Quem está online aí, coloca o nome da cidade para a gente, para um ficar conhecendo o outro aí, para a hora que eu puder aqui, eu estarei falando da cidade que você está. Ok? Tem mais algum recadinho antes de alguma coisa? Antes de começar. Antes de começar. Faz o quê? Ah! Antes de começar a live, é importante que você compartilhe a live. O link está aí no chat da nossa live. Você olha que tem o link aí e você vai dar aquele joinha, curte, compartilhe, entendeu? E se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ok? Vamos lá. Tem mais algum recadinho antes de começar, dona Cleide? Dona Cleide aqui fica... parece programa de televisão aqui no estúdio, gente. Gente, o nosso cantinho de... são muitos papéis, são muitas informações. Eu fico aqui, né, só vendo muita letra na minha frente, né? Hoje nós não vamos mostrar a aula grátis, mas... Sim! Ela está dizendo aqui que nós não vamos mostrar a nossa aula grátis, porque nosso tempo hoje vai ficar um pouco horrível, porque eu tenho outras informações a dar em você, a dar para vocês. Mas acesse lá o nosso site, aquarelandocomrogeviana.com.br. Lembrando que o Viana com dois N's, ok? Mais algum recadinho, dona Cleide? Por enquanto não. Já curtiu a live? Curte aí, curte aí. Vou mostrar para você aqui. Hoje nós vamos pintar, né? Cadê minha imagem aqui? Isso! Aquelas gaivotas, né? Gaivotas na praia. Vamos lá. Vamos pintar. Vou virar a câmera aqui. Como vocês já estão acostumados. Vai fazer aquela baguncinha agora, no momento, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai tremer. Pode deixando aqui. Pode soltar. Pode soltar. Vamos lá, vamos lá. Aqui, já vou inverter a câmera aqui. Cadê a minha imagem aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, né? Pode digitar na... Espera aí, rapidinho. Que eu vou... Estou tentando me ver aqui. Digitar no chat para a gente poder ir respondendo as perguntas. Isso! Alguma pergunta que tiver aí, eu puder ajudar, né? Vamos ver aqui. Cadê? Vai virar ali. Vamos lá, vamos lá. Tá? Não, tá ali. Tá com a luz estourada. Tá com a luz estourada hoje aqui? Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu corrigir. Deixa eu ligar um refletor aqui e ver se melhora. Piorou, né? Ou melhorou, não sei. Vamos ver. Hoje estourou. Vou desligar esse daqui. Está estourada a luz hoje. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Foi? Foi. Ajeitou ali no programa. Boa noite para a Magali Bastos. Magali, grande abraço. Magali. Helena Alves. Helena Alves, felicidade. Celso Goulart. Celso Goulart, o link está aí. Mandei para você aí no seu WhatsApp para mandar para a sua netinha lá. Ok, Celso? Grande abraço. Tá bom? Bom, vou começar aqui. Lembrando que o desenho... Dei minha imagem. Eu gosto de ver minha imagem aqui. Isso. Eu tenho um monitor aqui que eu fico me vendo aqui. Aí. Aqui. Vamos tentar reproduzir isso aqui na aquarela. São as gaivotas, né? Aquelas gaivotas que eu acho bem interessantes. Vou aqui tentar repassar para o papel de aquarela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As gaivotas. Pergunta se a imagem está boa. É, gente. Dá uma confirmada aí. Dá um ok. Alguma coisa. Vamos ver se a imagem está boa e o som. Porque se não tiver, a gente tenta corrigir aqui. Ok? Vamos lá. As nossas gaivotas. Muito simpáticas. Atraente aqui para a pintura. Vamos trabalhar. Abraindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui Mais uma Aqui Daqui a pouco Nós vamos mostrar Os alunos que pintaram a live da semana passada É, a informação aqui Que daqui a pouquinho a gente vai mostrar Os alunos que fizeram ali A Toscana, que nós fizemos semana passada Os alunos não, os amigos Alguns alunos e outros Amigos Não sei quem fez, porque nem sempre São os alunos que fazem Vamos lá Bom Aquelas gaivotas, né Ficam ali nas praias Dando show Deixa eu só Fazer uma Uma leve modificação aqui Vamos lá Vamos lá Pronto Pronto, pronto, pronto Aqui vai entrar uma parte de espuma Vou trabalhar A minha luz Vindo da minha direita Pra esquerda aqui Então elas Irão Sofrer Sofrer Vai ter Uma sombra Aqui na água Vindo pra Em direção A minha esquerda Eu acho que não gostei Descer Desse pezinho Aqui não Trocar Trocar a posição Aqui do pezinho Pronto Bom Começar Vou começar Por elas Deixa eu Eu tenho Fiz alguma Tem alguma imagem Aqui no meu celular Deixa eu buscar aqui Pra eu Ter aí o A cor direitinho Dela, né Vou fazer aqui Uma cor escura Tipo um preto, né A parte da Tem uma parte mais escura Tá dando pra ver aí, né Se tiver Isso Deixa eu puxar aqui o banquinho Vai fazer um barulhinho aí Deixa eu ajeitar melhor Aqui pra vocês Não sei como é que tá Se a imagem tiver legal E se não tiver legal Vocês me avisam, tá Vamos lá Não vou molhar o papel agora não Vou precisar de um De um certo Um certo Recortezinho Agora no início Mas depois eu Vou começar por elas Você já falou as tintas? Sim As cores As cores Tá aí no chat O vermelho Todas da Quati O vermelho Primário O azul Ultramar E o amarelo Limão de cadmo Paleta reduzida Paleta reduzida Três cores Fazendo as primeiras Marcações aqui Vamos lá Os espaços são muito simpáticos A gente vê na Quem anda pela praia aí Encontra essas gaivotas Buscando os peixinhos Ali na Na parte da Beira da praia É muito Muito bonitinho Vamos lá Vamos aqui Bom, marquei A gente tá dando um reflexo Pro lado de cá Deixa eu desligar Pra ver como é que fica Não, piora Vamos lá Agora vamos pra parte de De sombra Aqui da Como a minha luz Vai vir aqui Então Essa região Será Um pouco mais escura Vamos lá Todo mundo caladinho aí Quietinho Então beleza Dani Tá ligadinha Dani Dani Tá ligadinha Eu preciso dar um recado Hoje pra Pra netinha do Celso Goulart Não sei se ela já entrou Eu acho que se eu não me engano Pede pra dar um oi Dá um oi aí se Se a netinha do Celso Goulart Entrar aí Acho que é Ana Maria Se eu não me engano Pois confirma pra mim Celso Se eu tiver aí As crianças sempre gostam Ah legal E as lives E Essas lives Sempre servem Pra incentivar A ideia é sempre Incentivar também Né E Pra você que Está um pouco desanimado Pra você que já está animado Serve pra todos Todos Todo o público Fazer quatro Quatro Gaivotas aqui Um alô pra nosso aluno Daniel Rezende Da Bahia Daniel Rezende Grande abraço Meu amigo Felicidades aí Grande abraço Hoje Ele chegou agora? Agora? Agora não sabe né? Sentando aqui Umas gaivotas aqui Na beira da praia Aqui Bom Beleza Eu vou agora Marcar O bico Usando três cores Pra você que chegou agora O amarelo O azul E o vermelho O primário Se tiver alguma dúvida aí Se eu puder ajudar Aqui O Celso respondeu Que é Ana Maria Aninha Aninha Felicidade Querida Aninha Acho que tem seis Vê quantos aninhos Pra mim Celso Ana Maria É isso mesmo? Falou Ana Maria Aninha Grande abraço Pra Aninha Pintando as gaivotas Pintando as gaivotas aqui Aninha Os pássaros Que ficam aí na Na beira da praia Criança gosta Criança gosta Quanto a gente pinta Vocês Eu talvez precise De fazer na quarta E começar na primeira Segunda-feira de dezembro Então Possivelmente Acho que quarta Cai dia dois E semana que vem Vai ser no Facebook Se eu não me engano Tá gente Vou avisar direitinho Aí Creio que vai ser No Facebook Vou usar agora Um azul aqui É Peraí rapidinho Verdear ele aqui Essa região aqui Onde vai ter uma 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 espuma Levemente aparecendo Aqui Então Depois Eu passo Os recadinhos Com mais Precisão Pra vocês Aí Vamos lá Aqui A ideia É colocar Algumas espumas Primeira camada Semana passada Nós pintamos Fomos pra Itália Toscana Região da Toscana E hoje Estamos aí Numa praia dessa Brasileira Onde temos Essas gaivotas Que Que nos encantam Deixa eu Agora eu começo A ter mais cuidado Aqui Porque eu preciso Eu preciso Reservar Esses brancos Estou trabalhando Com uma camada Bem chá Uma camada Bem ralinha Essa primeira camada Então Essa parte Eu tenho que tomar Um pouquinho Mais de cuidado Até porque A tinta Ainda está Úmida A gente está Molhada A tinta Que eu fiz Agora As gaivotas Eu preciso Que algumas Partes Realmente Fiquem Bem preservada Bem reservada Aqui a parte Branca Que é a parte Da luz Que vai Pegar Nas gaivotas Vamos aqui Chama pra cá Acho que a mãe Da Aninha A Carla A Carla? Isso Está dizendo que a Aninha Está amando Ô Aninha Abraço Carla Felicidade Querida Bom deve ser a mãe Deve ser Acho que é a filha Do meu amigo Celso Eu acho Se eu não me engano Celso Goulart Felicidade Pra Aninha Abração Aninha Seis aninhos Como é que está aparecendo Está aparecendo aí Estou olhando No monitor aqui Está aparecendo As nossas gaís Duas crianças Online Duas crianças Se tiver mais criança Dá um ok É Se tiver criança Avisa que O tio Roger Aqui está Pronto aí Pra mandar Um Um alô Tá bom? Vamos lá Estou com o azul Ultramar Ele granula Um pouquinho Eu gosto desse efeito Granulado Estou usando o papel O mesmo que eu usei Semana passada Que é o Britânia Se eu não me engano Acho que é o Britânia Gente Me perdoe aí Daqui a pouco Eu olho aqui Da Hanemili Trazer agora Um tom Mais Mais quente Aqui Pro Onde a areia Vai se misturar Com essa água Bem ralinha Que Bem baixinha Então Consegui reservar Os brancos Está dando um brilho Aqui Está dando um brilho Aqui Na Nossa Na aquarela Mas É isso mesmo Vou trabalhar Agora um pouco mais Essa região superior Aqui Vou usar um Tem como você deixar Uma parte do monitor Para que eu veja Também aqui Isso Lembrar que amanhã A gente posta A foto Nas redes sociais É Amanhã Estarei postando A foto Da live Nas nossas redes sociais Que aí você vai ter Uma visão melhor Do que Do nosso trabalho Aqui Como ficou A nossa live Vamos esperar Secar um pouquinho Aí o pessoal Pode curtir Compartilhar A live Curtir Compartilhar A imagem Também Que você possa Nas redes sociais Semana que vem Quer dizer Amanhã E você Que ainda não curtiu Aí Não compartilhou Compartilha a live Aí Tá bom Aquele joinha Aí Que ajuda É Todos nós Deixa eu dar uma olhadinha E para quem não é inscrito Se inscreva Aí No No canal Dá aquela Só clicar Aí Não é Nada tão difícil Só clicar Aí que você Vai ter Baixar Aqui Bom Tá no momento Agora Que eu Vou precisar Seque um pouquinho Mais Tirar um pouquinho Do excesso Aqui De água Aqui Então Agora eu vou precisar Que dá uma secada Enquanto eu vou secar Aqui Primeiro eu quero dar Alguns recadinhos Para vocês Tem algumas Algo Que daqui a pouco A imagem Das pessoas que fizeram Uma live É isso Já já Só concluir Aqui Que a gente vai passar As imagens Das pessoas Que fizeram A Toscana Os corajosos Fizeram A Toscana Vai passar Se caso alguém Fez E não Me avisa Agora Se caso alguém Fez E não Me marcou Me marcou E eu não vi Tá Me avise Já está passando Ainda não Pode passar João Carlos Mato Bela aquarela Luiz Ernesto Muito bom Carlos Alberto Nosso novo aquarelista As três pessoas Que fizeram Pode passar Pode passar De novo Luiz Ernesto João Carlos Matos E o forró Que já passou Quem fizer As gaivotas Quem fizer Nossas gaivotas Já sabe Que eu estarei mostrando Na próxima semana Quando você me marca E voltando a dizer Quem fez a Toscana E eu não passei É porque eu não vi E se você fez Me avisa Agora Que a gente dá um jeito Enquanto vai dando Uma puxada aqui Eu vou passar Alguns recadinhos Para você É Preste bastante atenção Nós vamos mandar Um abraço Para mais uma criança Mais uma criança Quem seria Miguel 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 Filho da Helena Alves Miguel filho Ô Miguelzinho Grande abraço Quantos aninhos Depois ela avisa ali Miguelzinho Filho da Helena Alves Não é isso Está atento a assistir Ah Nosso espaço Aqui Tá bom Vou passar agora Alguns recadinhos Vamos lá Deixa eu olhar aqui Bom Novidade 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 Porque o nosso curso De aquarela Aquarelando com Roger Viana Modo Start Ele está com a Com as inscrições É Fechadas Né Isso Dana Cleide Porém Porém Ele vai reabrir Dia 14 do 12 E vai ter uma promoção Especial de Natal Tá bom E tem agora uma ideia Que eu vou dar pra vocês Tá Não sei se vai ser agora Essa ideia Dona Cleide Sim Vai ter um cupom De 35% Né Cupom desconto de Natal E esse curso Vai ser em 10 vezes Sem juros Vamos lá Uma promoção Especial de Natal É Uma promoção Já está me lembrando Aqui que é uma promoção Você vai Vai que você quer Se presentear Te dar um presente Então Então Dona Cleide está me lembrando Aqui Que essa ideia A gente teve Porque muitas pessoas Gostam de pintura Então você Pode presentear A sua filha A sua neta A sua esposa Ou seu esposo Então seria Um presente de Natal Pra alguém E se você Gosta Então você pode Se presentear Não é isso Dona Cleide? Isso Entendeu? Nós teremos um cupom Especial O nome do cupom É Natal Natal A gente vai Vai estar informando Melhor isso aí As inscrições serão Aberta dia 14 É isso Dona Cleide? 14 do 12 Vai até 24 Nós vamos abrir As inscrições Para o curso Isso aí Até o dia 24 Vamos dar essa promoção De 35% Não sei se vocês ouviram aí A promoção vai até Dia 24 Com essa promoção De 35% De desconto Do valor real Do curso Nós fizemos Uma promoção De abertura Falei que o valor Não ia voltar mais Com o preço Que a gente fez A abertura E a gente Não realmente Não vai ser O preço Que a gente fez A abertura Porém Mas tem uma promoção Interessante aí Para presentear A quem você quer Quem você gosta O cupom vai estar disponível Nas redes sociais Tem que ficar de hora No cupom Natal Essa semana Para outra A gente já vai Divulgar aí As nossas Nas redes sociais Como fazer Como Ter acesso A esse cupom Especial De Natal Você que está Fazendo o curso E gosta Gostou Também pode Presentear Alguém aí Lembrando Para você Que não conhece O curso Nós temos Um curso Com 21 aulas E mais 3 aulas bônus Você vai pintar Entre 12 e 14 Desculpa Entre 12 e 13 Aquarelas Durante todo o processo Do curso E todas Essas informações Já estão As informações Estão lá No nosso site Que é Aquarelando Com rogerviana .com.br E tem Lá tem também Uma aula grátis Você que não conhece O site Aquarelando Com rogerviana .com.br Você entra lá Tem um ebook Algumas informações E Tem por enquanto Só a dona Cleide Por enquanto Só Entendeu Nós vamos Ah Tem uma coisa legal Para quem For presentear Esse curso Eu vou fazer Para você Um cartão Especial Personalizado Para a pessoa Que vai receber Você vai lá Eu vou fazer um cartão Você vai colocar A sua dedicatória Feita por mim Para você presentear É uma ideia Que a dona Cleide Teve Tá bom Eu Enquanto Estou falando aqui Já está secando Tem mais alguma informação Depois eu tenho Mais uma informação No final Eu vou dar uma secada Aqui rapidinho Que eu vou precisar Um minutinho Só Vai fazer um barulhinho Aqui Deixa eu pegar O meu secador Já vai Já já Ele vai cortar O barulho Miguel tem seis aninhos Miguel tem seis aninhos Um abraço Meu amigo Miguel Felicidades Vamos lá Pronto Voltou Foi aí Voltou minha voz Voltou Sondra Voltou né Voltando aqui Com a nossa paleta Então Importante Que nós estamos Três crianças Hoje assistindo aí Fico feliz com isso Vamos falar o nome delas Porque a gente tem que prestigiar É lógico Lógico O nome das crianças Que estão assistindo Dona Cleide Danizinha Daniele Aninha Aninha E Miguelzinho Um grande abraço Para vocês aí Um beijão Do tio Roger E da minha produção Que está aqui Que é o Rian Que está no computador Ali no programa A dona Cleide Com os recados Mandando um beijão Para você Meus sobrinhos Aí à distância O tio Roger Está mandando um abração Para vocês Tá bom Agora eu vou começar A dar uns toques Finais aqui No nosso pássaro Na nossa gaivota Deixa eu ver aqui Alguma Eu estou aqui Com o celular na mão Para ver se me ajuda Aqui Em alguma Uns detalhes Aqui Bom, vamos lá Aqui Primeira parte Vamos lá Vamos lá Mais aqui Um abração Para os nossos alunos Do curso Sempre presente Sim Né Para você Que está A primeira vez Aí vendo Seja muito bem-vindo Nossas Gaivotas Já ficando Um pouquinho de água Aqui Vou precisar Agora fazer Lembrando que As outras lives Estão gravadas No Facebook E no Youtube É As lives anteriores Né Ficaram gravadas Aí no Youtube Aí no meu No meu canal Aí tem Todas as Todas as lives Que eu fiz no Youtube Né Ficaram gravadas Aí E as anteriores Que foram Quatro anteriores Que estão lá No meu Facebook Tá bom Eu tenho Depois de alguns Recadinhos Um recadinho Interessante Para passar Deixa eu só Dar uma Uma linhada Aqui Que isso Que isso aqui É a parte Do reflexo Né Trocar de pincel Aqui Que esse pincel É muito fininho Vamos lá Parte do reflexo Esse aqui Tem uma coisa Interessante O que é É O que é Reflexo É o que eu estou fazendo Agora Daqui a pouco Eu falei pra você Que tá desde o início Que a minha luz Ia vir da direita Pra esquerda Então Isso significa Que se eu tenho luz Eu tenho Ter sombra Né E já tá sombra Sempre do lado direito Aqui da Do lado esquerdo Da Das gaivotas Aqui Vamos lá Então Isso aqui É Reflexo Isso ainda Não é a sombra Agora A sombra Eu já vou Botar um pouquinho Mais De azul Ela vai Azul Um pouquinho mais De azul Com amarelo Aqui Então Isso aqui É a sombra Bom Zezé está achando As gaivotas Lindinhas demais Por si próprio Né Elas já são Um amor Quando eu olhei Passando lá No facebook Sei lá Onde eu estava E olhei Mas gaivotas Ah que legal Essa vai ser O tema Da próxima Da nossa Próxima live E Eu achei bem interessante Acho bem interessante As nossas Elas são muito simpáticas Então Fechou ali Eu vou fazer um pouquinho Uma sombra Deixa eu voltar aqui Aqui vai ter Uma sombra No próximo As ondas Aqui Leve aqui As ondas Bem Pequenas Né Que vai estourando Na praia Essa parte superior Aqui Eu vou Trabalhar um pouquinho Mais No escuro Abração Abração Para todos vocês Aí Para nossas Crianças Aí O tio Roger Está aqui Fazendo as gaivotas Trabalhar Agora um pouquinho Mais De sombra Aqui Para Próximas As ondas Aqui E tirar um pouquinho Do Do recorte Aqui Vamos mandar um alô Para as cidades Ah sim Mandar um alô Para as nossas cidades Estão presentes Toda semana Vamos lá Fala aí Fala aí Dona Cleide Cabo Frio Cabo Frio Aquele abraço Vamos lá Búzios Quem mais? Araruama Araruama Região dos Lagos Rio das Ostras Rio das Ostras Barra de São João Barra de São João Vamos lá Maringá Maringá Paraná Grande abraço Ana Rocha Ana Rocha De São Paulo Esqueci de falar Ana Rocha Felicidade De São Paulo Grande abraço São Paulo capital É isso mesmo? Ana Rocha São Paulo capital A Magali é de onde? Magali Araruama Abraço Araruama Magali Nós temos Cantagalo aqui Rio das Ostras Presente Grande abraço Celção Meu amigo Celso Nós temos Arraial do Cabo Arraial do Cabo Nós temos Macaé Macaé? Que legal Quem está em Macaé aí? Nosso querido Pastor Robson Pastor Robson Grande abraço Nós temos A Bahia Presente conosco Abraço para a Bahia Alô Bahia Meus amigos baianos Meus amigos artistas Ou não Amantes das artes Aquele abraço E aí? Tem mais Tem mais? Só um minuto Deixa eu ficar em pé Aqui agora Preciso ficar em pé Que eu preciso fazer Agora uns Pequenos tracinhos Aqui Vamos lá Aqui Quase pronto Tem alguns Que eu esqueci A cidade Então estou conseguindo Lembrar Ah, nós temos A Helena Alves Do Recife Ah, do Recife Helena Alves Aquele abraço Helena Recife, né? Isso Helena Alves É a mãe Do Do Me fugiu agora Samuel, não é isso? Não, não é Samuel Não, é Me perdoe Fugiu aqui Miguel 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 Eu acho que é É Helena Alves É a mãe do Miguelzinho Isso De Recife Grande abraço Vamos lá Abraço Meus amigos artistas Que estão aí Na live Sempre tem Alguns amigos Deixa eu tentar finalizar Um pouquinho de azul Aqui na asa Saturando um pouquinho Mais a cor Aqui O Celso Diz que está animado Para embarcar na aquarela Ê Celso 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 está fera Quero dizer Para o Celso Que olharam o quadro dele No Facebook Hoje Acharam Muito linda A porta Que o Celso Terminou hoje A porta florida Celso Para quem não sabe É aluno aqui Do ateliê Já há muitos anos E um amigo Grande amigo Nós estamos com aulas Ainda Presenciais Mas bem restritas Com três alunos Que já são alunos Não fez nenhuma pergunta hoje Então está bom Todo mundo entendendo tudo Assim que eu Vou entender Está todo mundo entendendo tudo Perfeitamente Pelo menos eu acho Né Vamos Nossas Gaivotinhas Quem vai se animar A pintar as gaivotas Para semana Exatamente Dá um alô Quem vai se animar Quero ver Semana que vem Quero ver mais Mais pessoas Animadas Com Com as nossas gaivotas Tema bem simpático Aquele que vai tentar E caso Não conseguir De primeira Faça de novo Não tem problema Nós estamos Para aprender Quase seco aqui Vou fazer de novo Aqui Tirar um risco Que eu não estou gostando Vou passar aqui O nosso O secador Um pouquinho Ria Ria vai tirar o som ali Dar mais uma última secada Aqui Para a gente voltar Dar uns recados finais Tirar um pouquinho Afastar minha paleta Um pouquinho Aqui Pode ser? Tchau Fechou aí, tem som já? Som, né? Beleza? Vamos aqui Toque final Toque finale Cadê, cadê? Minutinho, já estamos encerrando Quero deixar mais uma vez o meu abraço As crianças que ficaram assistindo A live do tio Roger Aproximar aqui um pouquinho na câmera A como ficou a nossa Os nossos pássaros Nossas gaivotas Vou mostrar o papel agora A Britânia mesmo A Hanemiri Vou assinar agora Vamos lá Vou assinar pra gente inverter a câmera aqui Pra eu dar uns recadinhos finais Peraí, peraí Deixa eu ver se tá bom aqui Nossa live ficou pronta Vou mostrar mais uma vez aqui pra câmera Nossas gaivotas Simpáticas gaivotas Vou virar a câmera pra mim É, vou chegar pra lá um pouquinho A Ana Cleide tá me ajudando aqui Já vou virar a câmera pra mim Tá invertido A gente já vai Já Isso Bom Eu tenho que ficar nessa posição aqui Você vai colocar Alguma coisa Tá tombadinha aqui a câmera Vamos lá Bom gente Muito obrigado aí Ele vai jogar aí na Rian vai jogar algumas Deixa eu Talvez tem que vir mais pra cá um pouquinho Isso aí 2021 Nós vamos fazer alguns lançamentos Então gente A gente tá estudando alguns lançamentos Pra 2021 Segundo módulo do curso 2021 É O segundo módulo na verdade Ele vai começar em 2020 Né Porque né Não é isso Ah não Segundo Desculpa Não É a segunda turma Começa Agora Mas a gente vai programar Pra O segundo módulo do curso Pra 2021 Aí no início do ano A gente Vai elaborar com muito carinho E Intermediário do curso Isso Tem uma novidade aí De uma ideia Que nos foi passada Né E a gente elaborou essa ideia E Dona Cleia Dona Cleia Lopes Você deu uma ideia Pra Dona Cleide Ela A gente conversou Sentou Fez uma reunião De três minutos Mentira Uma reunião E a gente Acatou a sua ideia Em parte E trouxe mais É Elaboramos Algumas coisas Então Qual era a ideia dela Para as pessoas Que tem dificuldades E gosta de ficar Vendo mais Mais congelada E tal Ela queria Alguma explicação Dos vídeos E das nossas lives Que foi a ideia dela É Por escrito Como fosse uma postila Né Uma postila Então Então Eu tive a ideia As lives Vão continuar sendo Da forma que a gente Está fazendo Porém Eu vou elaborar Alguns vídeos E também Nesses vídeos De alguns temas Né Talvez cinco temas Não sei E nós vamos fazer Um infoproduto Um infoproduto Acesse Acesse o site Você que vai Você que vai presentear Esse curso Para alguém Nós vamos gerar Acostumado Acostumado Aqui no No youtube Já se acostumou Semana que vem A gente vai retornar Ao facebook Mas Nada que a gente Vai fugir aqui Do youtube Não A gente vai continuar No youtube Para o futuro Mas Preciso fazer Essa Essa live Semana que vem Pelo facebook Ok meus amigos Quero agradecer A todos vocês As crianças Que ficaram comigo Aninha Aninha Que vem Eu estarei mostrando Você me marcando Estarei mostrando Marca no instagram E no facebook É no instagram No facebook Marca aí Que a dona Cris Vai achar lá E a gente vai mostrar Para vocês Aí A A A Trabalho de vocês Na semana que vem Ok meus amigos Podemos ensinar Amigos Presentes Muitos amigos É Muitos amigos Não só amigos artistas Mas nossos amigos mesmo E amigos artistas Muito obrigado aí Para vocês amigos Os artistas As crianças Família A família né Um beijo no coração Tá bom É isso mesmo Terminamos Semana que vem No facebook A gente vai Continuar informando A vocês Beijo no coração Tchau 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 Obrigado.